Olá, sensibilizar os agentes de abastecimento das SEAS e a população sobre a importância de comer frutas, legumes e verduras de qualidade. É o objetivo da campanha voltada primeiramente às centrais de abastecimento, com foco na oferta de produtos de qualidade. A segunda fase vai ser voltada aos consumidores que frequentam as centrais. Esse é o assunto desse NBR Entrevista. Nosso convidado é Nilton Araújo Silva Júnior, gerente de modernização do mercado de horto-grangeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista, Nilton. É que agradeço a possibilidade. E para começar, já foi iniciada a campanha em março desse ano. Em 75% das centrais já foram lançadas essa campanha. Qual é o balanço que a gente pode fazer? Esse ano é um balanço muito positivo. A campanha saiu de uma sugestão das próprias centrais de abastecimento, surgiu de uma demanda das próprias SEASAS nacionais, que solicitaram ao governo federal, primeiramente ao Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. E esses órgãos nos convidaram a participar, onde nós, por uma similaridade de funções e objetivos, já trabalhamos há mais tempo mais próximo a esse segmento, SEASAS. E como é que funciona essa campanha? Assim, nos nossos estudos da Companhia Nacional de Abastecimento, nós já sabemos ali, através de pesquisas e estudos, da importância desse segmento para a distribuição das safras de frutas e hortaliças, normalmente exercida por pequenos produtores ou produtores em sistema familiar de produção. Ou seja, são produtores que não detêm o capital de uma forma muito forte, mas, de uma forma ou de outra, eles acabam escoando esses produtos via SEASAS, que chegam nas nossas mesas. E, nesses estudos, apontam números bastante expressivos. Por exemplo, de toda a produção de frutas e hortaliças do país que acontece no Brasil, que é em torno de 55 milhões de toneladas, em torno de 19 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas, perpassam por esses 72 entrepostos que temos espalhados pelo Brasil. São SEASAS. São SEASAS, né? Então, esses equipamentos, essas plataformas logísticas, na realidade, que são as SEASAS, é que permitem que chegue nos restaurantes, na hora adequada, a comida, os alimentos, nas nossas mesas, nos hospitais e etc., onde tem a necessidade. E, por esses equipamentos, 80%, 90% da comercialização deles é composto por frutas e hortaliças. E, por estudos aí do próprio Ministério da Saúde, do próprio IBGE, demonstram a importância desses alimentos como impactantes, inclusive na saúde da população. A gente tem visto números alarmantes aí com relação a isso, levando a doenças, a gastos governamentais, a um problema sério de saúde da população. Que tipo de alimento, principalmente? O que tem na SEASAS é hortigrangeiro? São, é composto por hortaliças folhosas, frutas, hortaliças em geral, pequenos produtores de culturas que a gente chama de grãos, milho, arroz, feijão. Então, de forma que 85%, aproximadamente, dos produtos que chegam nesses entrepostos, que a gente chama de entrepostos hortigrangeiros até, eles provêm da agricultura de pequeno porte. Então, quando a gente apoia esse segmento, centrais de abastecimento, as SEASAS, popularmente chamadas, a gente está apoiando, na realidade, um segmento importantíssimo para a fixação do homem no campo, para o alimento saudável na mesa dos cidadãos brasileiros, os impactos em saúde. Então, é um segmento, é um setor que deve ser olhado e qualquer campanha que tenha o objetivo da saúde da população via alimentação, tem que ser feito, eu acredito, inicialmente, como foi proposta a campanha por esses equipamentos. Começando, então, com os pequenos, conscientizando os pequenos da importância de um produto de qualidade. Sim. Como eu falei no início, por eles não deterem ainda o capital, a forma de competitividade, até com grandes produtores, eles normalmente têm trabalhado com perdas acima do aceitável, às vezes com embalagens inadequadas, e com isso tudo resulta, não por uma forma propositada ou com uma forma de auferir lucros, mas por exatamente não ter a estrutura e o conhecimento de como deve ser feito. Então, a gente resolveu lançar isso na SEAS, por quê? A SEAS é um excelente polo de agregador, na realidade, um centro nucleador de várias pessoas ligadas ao abastecimento. Então, são pequenos produtores que vão até lá ofertar suas produções, seus produtos. Pequenos comerciantes que também precisam de apoio, que estão ali para compor um mix de produtos que sejam capazes de suprir as nossas necessidades de área de alimentação na nossa mesa. Temos pequenos distribuidores, temos pequenos comerciantes, como temos grandes também, mas a maioria expressiva são de pequenos profissionais do abastecimento que acho que devem ser apoiados. E esses agricultores, eles são treinados, capacitados por agentes que participam de oficinas, da Conab, não é isso? Sim, nós temos um universo, 72 entrepostos, já tem mais alguns outros aí, segundo o nosso diagnóstico da Conab, já tem outros próximos aí até de inaugurar e com diversas, com a diversidade de possibilidades e estruturas. Temos algumas SEASAS que têm um departamento técnico muito competente, que têm toda a estrutura, que têm capacidade de ter na sua folha de pagamento nutricionistas, engenheiros agrônomos, etc. Tem outras que não, tem outras que são recentes, tem outras que não têm essa capacidade, não têm investimento. Então, a gente está lançando a campanha de uma forma nacional, uma forma padrão para todas, independentemente das condições estruturais que cada uma tenha. E também temos outros trabalhos, no decorrer da nossa conversa eu posso falar, de estruturação dessas, de possibilidade de estruturação dessas outras SEASAS que não têm ainda as condições necessárias. Essa primeira campanha agora é voltada para esses agricultores. A segunda parte da campanha vai ser para os consumidores. Como é que vai funcionar? Essa primeira fase é voltada para os comerciantes de SEASAS e tem produtor comerciante. Então, o produtor quando sai da sua fazenda, da sua roça, da porteira para fora, como se diz, ali ele está num mercado, ele precisa ser competitivo. Ele não é mais um produtor, ele é um comerciante, que é muito bem-vindo nessas SEASAS, até com prioridade. Então, eles vão para lá e comercializam. Alguns deles utilizam os permissionários lá instalados. E outros até comercializam a sua produção diretamente aos consumidores. Normalmente, normalmente, restaurantes, normalmente, sacolões, supermercados, donos de hospitais, como eu já falei. E até em alguns dias da semana, diretamente para o público. Toda SEASAS tem um dia ou dois na semana, que eles chamam de dia da pedra. Então, eles comercializam diretamente para mim, para você, para qualquer um que chega lá. Mas, assim, o grande volume de comercialização é feito para profissionais que vão redistribuir isso nas CETAS. Por isso, o serviço de entrepostagem. Ali a gente forma o entreposto, forma preço, forma variedade, consegue, nessas SEASAS, consegue fazer um mix de produto, de uma forma que abasteça as populações, as cidades. E o treinamento é voltado especificamente para quem está comercializando os seus produtos em SEASAS. Num primeiro momento. Por quê? Porque a primeira pessoa são os primeiros atores que vão começar a trabalhar, embalar, preparar a divisão, a oferta, a exposição desses produtos para os consumidores que vão acabar fazendo isso mais à frente na napota. Então, nesse primeiro momento, a gente dirige a campanha para os comerciantes de SEASAS. E qual é a avaliação que é feita desses produtos que estão nas SEASAS até o momento? Olha, as SEASAS têm um sinônimo de frescor, qualidade, variedade. Isso está intrínseco na nossa mente. Quando pensa em SEASAS, a gente pensa nisso. E, realmente, elas remetem a isso. Só que precisam algum burilamento, trabalharmos de alguma forma para diminuir algumas coisas que, às vezes, podem estar ainda inadequadas. Como? Nós temos exemplos de fora do país, nós temos exemplos de dentro do país. Temos exemplos de, por exemplo, a utilização da cadeia do frio, que a gente chama, que é conseguir que o produto, quando foi recém colhido, ele já vá para algum local climatizado. Dali, ele seja transportado em caminhões, em carros climatizados, por estradas que fossem melhores, que a gente tenta ver os melhores, a logística disso para chegar. E que eles recebam isso em SEASAS também. E tenham esse ambiente especializado para receber esse tipo de produção extremamente perecível, extremamente vulnerável. A gente estava vendo que tem hortaliças folhosas, por exemplo. Eles podem ser armazenados em coisas entre dois e três dias. Depois disso, já começa a perder, tem uma perda muito grande. E isso significa alta de alimento, alimentos mais caros, falta de alimentos. E é inconcebível, no país e no mundo de hoje, perda de alimentos. Então, tem muito, a campanha tem muito... É bem abrangente, é bem mais abrangente. Ela é bem mais abrangente, começando, nós estamos começando humildemente. Mas ela tem uma abrangência muito grande, sim. Mas o consumidor que for uma SEASA já pode encontrar um produto de mais qualidade, um preço mais convidativo ou não? Não, com certeza. As SEASAS têm cada dia mais, elas vão, os profissionais que já estão, têm trabalhado com esses conceitos. Nós temos, além desses conceitos, nós temos uma legislação a cumprir, que começa a ter que se fazer presente. Então, são regulamentos do próprio Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, da Anvisa, do Inmetro, enfim. Nós temos aí que cumprir certos requisitos para comercializar. Isso não era tão fortemente observado há um tempo atrás e agora começa-se a ter uma presença cada vez maior de fiscais, tentando induzir a esse tipo de prática. São práticas de qualidade, de boas práticas agrícolas, boas práticas comerciais. É isso que a gente busca, da maneira didática, da maneira de trazer as pessoas, levar o conceito, um conceito de qualidade, de competição, de sustentabilidade. Mais qualidade, né? Mais qualidade com sustentabilidade do produtor, para o comerciante e para o consumidor. Exatamente. E resulta num quadro de segurança alimentar e nutricional para a população. Newton, então, muito obrigada pela entrevista. De nada. Eu que agradeço o espaço e continuamos à disposição. Sempre que vocês estiverem lá, estamos disponíveis para levar as informações à população. Outras informações no site da Companhia Nacional de Abastecimento. E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho